Fala, rapaziada que assiste o Aftermath! Fala, povo! Estamos de volta! Estamos muito felizes por ganhar mais um prêmio! Yey! Indicado! Yey! Ah não, vocês não foram indicados! Eu ganhei prêmio, desculpa! Kaká ganhou o prêmio de mídia escrita! Vencedor só tem um! Traiu o movimento! Desculpa, galera! Traiu o movimento de só ser indicado! Uma vergonha! Uma vergonha para a sociedade carioca de influenciadores digitais! Ano que vem eu prometo só ser indicado! Bem! Pronto! Então, olha só! Vamos lá! Show! Obrigado, som! Ambiente! Vamos lá! Daqui a pouco, vamos lá! O caminho é perfeito! Enfim! Ah! O Goblin de Ouro! O prêmio do RPG! Mas vamos lá! Olha só! Esse é o melhor diversão a filar em todos os tempos? É o melhor diversão a filar em todos os tempos! É o mais cheio pelo menos! Por que tu ganhou, porra? Tu tá falando por que tu ganhou! É o mais cheio pelo menos! O que tu acha, Coelho? Gabarito! Eu acho que... Pra mim não foi! O melhor de todos, eu acho muito forte! É! Não foi! Eu gostei! Assim como eu gostei dos outros! Eu acho que ele tá... Eu acho que o último aqui, acho que ele foi mais legal! Não... Não... É... Não pelo sentido de estrutura! Mas eu acho que as editoras, por exemplo, trabalharam melhor a questão dos anúncios! Isso! É... Não teve nenhum anúncio revolucionário! Não, não, peraí! Opa! 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 Veio Gloomhaven! Veio Gloomhaven! Veio Gloomhaven! Veio Anacrony! Cara! Não, não! Vários anúncios legais! Anúncios de peso tiveram! O que eu tô falando é outra coisa! O que eu tô falando é a forma de anunciar! Sim! Eu acho que... As editoras optaram, esse ano... Por foda-se! Pelo foda-se! Quer dizer, ó... Vou... Eu não vou criar um hype em cima do anúncio! Tá ali, ó! Tá ali! Se quiser ver... Tira foto! Tira foto e é isso! Nos outros anos, eles usavam um painel pra anunciar! Sim! Todas as editoras! Eu acho isso mais legal! Acho que você cria expectativa e tal! Botar... É... Uma placa... Não... 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 Não cria uma expectativa! Você deixa na mão da pessoa ir lá e descobrir o negócio! Algumas editoras já estavam anunciando o lançamento antes da feira pelas redes sociais! Sim! Então eu sempre falei isso! Zero, 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 ó! Vou chegar lá pra ver qual é! É! Eu sempre falei isso! Que eu acho que eles usarem o Diversão Upline como um palco de divulgação, mas criando esse hype, eu acho mais interessante! Optaram em não fazer! Por esse motivo, eu acho que a feira perdeu um pouco assim, daquele quesito mentes explodindo! Isso! Imagina eles anunciando... Que nós tivemos nas últimas edições! Imagina eles anunciando o primeiro painel! O ano que a Galápagos anunciou o TI, cara, foi revolucionário! O Majinite Ultimate Edition, esse troço todo! Agora, pelo ponto de vista de estrutura, eu acho que o evento avançou e muito! Sim, sim! E muito! Vários estandes de editoras menores, fazendo uma estrutura grande, além das estruturas já conhecidas das outras editoras. Então, nesse sentido, eu acho que a galera está com um pouco mais de cuidado de montar a sua estrutura. Então, por esse ponto, eu acho que esse evento foi mais bonito! Mais fumo! Acabou? 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 Acabou! Olha só! Então, beleza! Para mim, estrutura maneiro, muito maior, muito mais editora. Ficamos sabendo que editoras que nunca participaram, quiseram participar e não teve espaço, isso já é bacana! Acabou o espaço! Aqui tem denúncia! Tem que acabar com o espaço! Editoras que ficaram devir, expressores que ficaram devir, e que não vinha, e que não vinha, e que não veio, e enfim, prêmio Ludopedia, deu o que a gente achava? Sim! Deu o que a gente achava! Fogu ganhou tudo, os jogos foram muito ali, Kaká, nosso Leonardo DiCaprio, finalmente desencantou! Depois de anos de indicação, venceu o prêmio Ludopedia! Doze anos sem ganhar um prêmio! E digo mais, se o prêmio foi pra Tijuca, eu me sinto premiado! Tamo junto! Foi mal aí Fabrício! Valeu Tijuca! É mais um troféu pra Tijuca! Valeu Tijuca! Mas o Meier que fomenta, que fomenta! O Kaká é a Tijuca no prêmio Ludopedia! Isso aí! Bacana! Sensacional! Prêmio Ludopedia! Pra mim, o destaque de editora, eu acho muita coragem da Galápagos trazer o Gloom Raider. Sim, é uma aposta... Que é uma caixa gigante! Maior do que a do TI! Maior do que a do TI! Maior do que a do TI! Mais pesada! Mais pesada! A gente tá falando de coragem pra Tijuca! Sabe, irmão? Sabe quem eu acho que ficou feliz pra caramba com esse anúncio? Bulcaneiros! A Bulcaneiros vai fazer insert feliz na vida! Vai fazer insert que é uma beleza, gente! Meu Deus! Não dá pra jogar sem! Não dá pra jogar sem! Aviso! Eu e o Fabricio acho mineríssimo esse esquema! O Blue Raven, esse sistema de coragem da Galápagos! O ponto alto do evento, os jogos que as pessoas jogarem, a Bulcaneiros, não tinha o Tio Tio Cão e nem o Faro Trajano! Era só anúncio! Era só anúncio! Mas tinha na mesa pra jogar! Sim! Já deixou o gostinho! O Tio Tio Cão chega agora em maio e o Faro Trajano vem mais pra frente! Isso é muito irado! Sim! Mas ele vai chegar trajando o quê? Vai ficar trajando o Black Tie! Fica ultrajando a gente! Fica ultrajando a gente! Fica ultrajando a gente! Sacou, Rafael Barros? Qual é o seu destaque? Eu tô tentando processar todas essas piadinhas, cara! Fica muito boa! Principalmente a do Tio Tio Cão, trajando traje de cachorro! É muito bom! É... O meu destaque fica para o Blue Raven! Um jogo que eu resistia em comprar pelos valores abusivos de frete! Que é mais caro do que o jogo! Não sei que fim que deu o D&D! Que a gente tá esperando! Ia ter... D&D vem? Como é que vem? Ah! Isso é! Os três da Galápagos! Bombando o D&D! E a gente achou que ia ter D&D quinta edição! Teve D&D quinta edição? Não! Não teve! Não vi! Porra, não teve! A gente achou que teria! Vim aqui preparado pra voltar ao RPG! Se tá de preto pode entrar aqui! É! Se tá de preto pode falar aqui! É o Jack! Ele em Black! Pai, eu botei um laranja aqui pra dar um contraponto! Então eu acho maneiro! Jack! Estão falando de que? O que que é o destaque do evento? O destaque do evento! O jogo é depois! Vou segurar! Vai segurar! Além do D&D, Então sabe e tal! Key Ford! Eu acho que Key Ford foi um tapa na cara do que é da realidade do card game que vai viciar a galera! Entendeu? Tem gente que tem gente que não gosta! Mas eu acho que ele é questão de gostar ou não gostar! Ele vai abrir mercado! Eu acho! Vai abrir bastante mercado! Vai pegar a galera chata do Magic! Vai pegar a galera chata do Magic não! Vai pegar a galera que não quer jogar Magic! Mas o objetivo do Key Ford é pegar a galera chata do Magic já que a Galápagos vai entrar no Magic! Eu acho que já vai! Tem anúncio que foge o mercado! Esse não foi um deles! É! Também estou! Olha! 2 a 0 com ele hein! Tem uma coisa também que eu achei interessante! A questão das fusões! Até cheguei para essa palestra! O mercado se acomodando! Se acomodando não é... É! Se consolidando! Se consolidando! A maré, o efeito asmodi quando subiu a maré, os barcos tiveram que se adaptar! E essas sacadas das editoras se adaptando é muito legal! Hoje a Gork com a... Com a Lodofy! Com a Lodofy! E agora a Gork! Com a Tronos! Com a Tronos! Ela jogou para briga! Entendeu? Sim! Isso é muito legal! A gente está vendo empresas, as editoras se juntando e se fortalecendo absurdamente! Sim! Esse é um movimento legal! Porque quando uma editora pequena fecha é ruim para o mercado também! É! Então para que as editoras não passem por isso, elas juntarem forças é muito bom! Sim! É bom para a gente porque as licenças não saem do mercado brasileiro! Não! Elas permanecem! Os reprintes vão só aparecer de novo! Vão acontecer! Isso aí! E o legal também é que você começa a ter uma visão de duas vias! A Galápagos, ela se consolidou agora como uma licenciadora! Ela traz jogos de fora! Essas pequenas estão tentando fazer o caminho inverso! E tem muito protótipo legal aqui! E é uma questão de olho nesse potencial! Sabe? Então eu acho bacana receber até volta para isso! Cara, jogar cada coisa é legal para cada... Joguer muita merda! Mas jogar cada coisa é legal também! Não! Eu acho assim... Mas são convido! Celeiro de talentos! A qualidade dos protótipos... A qualidade dos protótipos esse ano... Joguiu muito! Já é superior ao ano passado! Você vê o cuidado dos autores em fazer protótipos ainda melhores para representar! Isso é muito legal! Eu, como olheiro... Concordo com o Kaká! Como olheiro? Olheiro! Estou aguardando aí! Na categoria de base! Já estou sondando o time da PUC! O time da PUC de Rio de Janeiro mesmo! Lá de Caxias do Sul! Promessa de ser o novo Neymar daqui a 10 anos! Pode me cobrar! Enfim! Para a gente poder terminar! Diversão offline! Só sucesso! Só sempre! A nossa Gen Con! É! A nossa Gen Con! Posso fazer um adendo? É... A nossa Gen Con! A nossa Gen Con! Eu acho que todo mundo tem que falar... O jogo do Diversão offline! O jogo do Diversão offline? Um jogo! Sem mimimi! Fala o jogo! E passa o que procura! Um jogo que esteja vendendo? Um jogo que está vendendo aqui! Que é o melhor que você achou! Nada de promessa! Nada de promessa! Lançado! Está aqui, adendo! Eu não vou conseguir dar essa informação! Que foge! Por exemplo! Está fora dessa lista! Aquele está dando informação! Aquele está dando informação! Jogou ou gostou? Azul, porra! Azul de cinto! Azul de cinto! O meu é Cartógrafos! O meu é Cartógrafos! O meu é Cartógrafos! O meu é Cartógrafos! É o melhor! Deixa sair! Então! Isso é o que eu ouvi dizer! Porque como eu não joguei nada! Esgotou! Esgotou o jogo! Cartógrafos eu sei que está bem falado no evento! Bem hypado no evento! Quanto? Eu gostaria de destacar! Vocês podem discordar! A nave pela Paper Games! Muito legal! Muito legal! A nave pela Paper Games! Uma excelente aquisição para a Paper Games! E... Pabllo! 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 Edição do Pabllo! E o Ziggy Grieg? O Ziggy Grieg é de volta? O Ziggy Grieg é de volta! God of War! Não é o God of War! É outro! Que não é o God of War! 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 Não! Vai estar em outro oferecimento! É isso! Brincadeira! Não confunde a galera! Enfim! Para a gente poder terminar! Diversão Offline! Será que vai ter no Rio de Janeiro? Cara! Vamos lá! Acho que estamos... Chamo Grilo! Chamo Grilo! Estamos caminhando... Para não! Para o momento de dar adeus! Se é que já não demos... Ao Diversão Offline no Rio de Janeiro! Ao Diversão Offline! Edição Biscoito! Vai acabar a Edição Biscoito! Essa aqui é a Edição Bolacha! Eu não sei ainda! Vou ser sincero! Conversando com a galera... A tendência é... Ter apenas um Furano! Aonde ele vai ser... Ainda não está definido! Se é um Furano! Olha só! Se não for em São Paulo... Me dói... Me dói dizer isso! Não é agradável! Me dói dizer isso! Mas se for uma edição... Vai ser a Edição Bolacha! Vai ser a Edição Bolacha! Acabou! Não tem jeito! E não adianta chorar! Estamos chegando na Edição IMB! Aqui, meu amigo! Lotou os dois dias! No Rio sobra ingressos! É! Então você do Rio não tem que reclamar! Tem que cobrar de quem não foi! Cara, você sai daí! Vai pra Alemanha! Vai pra essa! Vai Tijucano! O pior não é isso! Tem a galera do Rio de Janeiro! Quem denuncia é pra esse! Mas não vai pro diversão afroada em Rio de Janeiro! O pior não é isso! Tem a galera que não vai na edição do Rio! E vem pra São Paulo! Aí não dá, né meu amigo! Aí não dá no Rio! Mas enfim! Vai de brincadeira! Mas enfim! Vamos parar por aqui! Já deu! Acabou o programa! Acabou o programa! Muito obrigado a vocês que participaram! Falou! E é isso aí! Se inscreve e compartilha! Fala povo pra ver se ganha prêmio! E fala povo! Estamos muito felizes que a gente ganhou mais um prêmio do Pid! Eu ganhei! Mais um prêmio de 5 lugares! De 5 lugares! De 5 lugares! Valeu! Valeu galera!